Um sopro sistólico muitas vezes confundido com o de insuficiência mitral é causado por anemia. A diminuição da viscosidade do sangue resulta em aumento da turbulência, produzindo um sopro sistólico. Esse sopro é de maior frequência, ou seja, mais agudo do que o da insuficiência da válvula mitral. E geralmente é limitado ao início, talvez ao meio da sístole. A primeira e a segunda bulhas raramente são obliteradas, são sempre claramente ouvidas. E o sopro anêmico é mais intenso na área da auscultação mitral. E diferentemente do sopro da insuficiência mitral, ele raramente se irradia para outras porções do tórax. A partir do sopro da insuficiência, o como se derrubou a bolhas de estimular,